E o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre o desemprego e as perspectivas de crescimento para o país numa entrevista exclusiva ao repórter Tiago Nolasco. Nós vamos começar a entrevista com o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando de um assunto que interessa milhões de brasileiros, o mercado de trabalho. Agora em agosto foram criadas pouco mais de 120 mil vagas de trabalho, mas por outro lado ainda temos 12 milhões de desempregados no país. Mas, ministro Paulo Guedes, quando que o país vai começar a gerar empregos no ritmo mais acelerado? Olha, a economia brasileira foi vítima, nos últimos 20, 30, 40 anos, de uma forte desaceleração econômica. Era uma das economias que mais crescia no mundo, gerava muitos empregos, trouxe imigrantes do mundo inteiro e nos últimos 20, 30 anos, com juros altos, impostos elevados, o Brasil perdeu a dinâmica de crescimento. Nós vamos recuperar essa dinâmica de crescimento. Leva algum tempo, mas nós vamos recuperar. Como você disse, já foi o maior ritmo de criação de empregos dos últimos cinco anos. A taxa de desemprego caiu de 12,2% para 11,8%. Vai continuar caindo e nós achamos que já no ano que vem o ritmo de crescimento da economia pode mais do que dobrar. Esse ano estamos crescendo um pouco abaixo de 1%, acho que 1%, em torno de 1% no final do ano. O ano que vem já vamos crescer acima de 2%. O desemprego vai começar a descer mais rapidamente. Mas mesmo nesse último trimestre, quando nós comparamos com o trimestre anterior, surgiram um milhão de novos, que eles chamam de emprego próprio, de brasileiros que estão por conta própria. Nós suspeitamos que, evidentemente, alguns desses estão lutando e conseguindo, criando seus próprios negócios, mas nós acreditamos também que isso aí seja o registro de uma nova forma de relacionamento que ainda não estão nos dados. Agora, eu tenho dito também o seguinte, os encargos trabalhistas no Brasil são muito altos, os juros ficaram muito altos, os impostos são muito altos, então há uma dificuldade de empreender no Brasil. E nós vamos resolver isso, nós vamos atacar esse problema frontalmente. Esse desemprego em massa que existe no Brasil é inaceitável. Quer dizer que ainda está no radar do governo desonerar a folha de pagamento? O senhor sempre vem falando a respeito desse tipo de tributação? Certamente. Os encargos trabalhistas são um imposto mais cruel que o Brasil tem. Para cada trabalhador que você emprega, custam dois. Uma empresa, para criar um emprego, ela tem que pagar por dois empregados. Então, esses encargos trabalhistas, esses impostos sobre a folha de pagamento são perversos, são cruéis. Esses impostos criaram o fenômeno de desemprego em massa no Brasil. E já existe uma alternativa? Porque na proposta de reforma tributária que o governo deveria enviar ao Congresso, se falava em criar um imposto de pagamentos, que seria a CPMF. O senhor já disse que ela não vai... A CPMF está descartada, a última pessoa que falou disso foi desempregada, foi demitida. Porque o presidente já assumiu um compromisso que a CPMF não existe. E já existe uma nova alternativa? Nós estamos estudando exatamente as alternativas. Os traficantes de droga não pagam, os traficantes de armas não pagam, os sonegadores. Esse pessoal todo está fora da malha tributária hoje. Então, buscar essa turma e botar para pagar era uma meta nossa. Nós continuamos pensando em alternativas. Logo depois da reforma da Previdência, que ainda não foi concluída pelo Congresso, a prioridade do governo seria o Pacto Federativo. O senhor sempre disse isso. E o senhor teve uma importante reunião essa semana lá no Congresso com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com os líderes. Como que ficou acertado um acordo após essa reunião? Nós exatamente acertamos o passo. O nosso acerto era justamente no segundo semestre atacar o Pacto Federativo. O que houve é que você, quando começa a dançar, e os poderes têm uma nova política se reconfigurando no Brasil, e às vezes você erra o passo. Então, lançou-se a reforma tributária um pouco antes, o Senado lançou uma, a Câmara de Deputados lançou outra, mas nós já demos as mãos para ambos e vamos entrar numa comissão mista do Congresso com a nossa proposta também. Então, a reforma tributária vai andar também. A reforma tributária, na verdade, é uma das dimensões desse Pacto Federativo. Esse Pacto Federativo reconfigura, transforma o Estado brasileiro. É mais Brasil e menos Brasília, quer dizer, nós vamos descentralizar recursos para estados e municípios, vamos controlar esse crescimento da despesa pública com a própria máquina, com a reforma administrativa. A gente está com a taxa de juros de 5,5%, a Selic, e o Banco Central disse que há mais espaço para redução. O que isso proporciona para a economia? Essa coordenação de política fiscal e monetária, porque nós estamos atacando as despesas, nós estamos atacando as despesas. Essa reforma da Previdência está atrasada há mais de 20 anos. Então, quando nós atacamos frontalmente essa explosão de gastos públicos que ia acontecer, nós justamente traçamos um horizonte fiscal muito mais forte. Em vez de reduzir o déficit público só esse ano, o que nós conseguimos foi calibrar esse aumento de despesas para os próximos 20, 30 anos. Para a gente encerrar, a gente tem uma estimativa de crescimento esse ano de fechar com 0,9%, 1% no máximo, se continuar avançando. E para o ano que vem, é possível sonhar com 2020 melhor? Sim, seguramente. O ano que vem vai ser bem melhor do que esse ano, mas ainda não estamos falando de 3,5%, 4%, nada disso, que era uma taxa que o Brasil poderia crescer. Tem economias maduras que estavam crescendo 3%, 3,5% por uma década e o Brasil crescendo 1%. É absolutamente inaceitável. Então, nós achamos que o ano que vem o Brasil já pode crescer acima de 2%. Sim, pode ser até que cresça um pouco mais do que isso. Agora, eu acho muito importante esse compromisso com os fundamentos, melhorar os fundamentos. É a receita que hoje China, Índia, Paquistão, o Sudeste Asiático, todos estão seguindo essa receita de imposto mais baixo, crescimento acelerado, inserção nas cadeias globais de valor. Então, esse programa é um programa liberal-democrata. Nós vamos seguir esse programa até o último dia de governo e o presidente Bolsonaro tem dado todo o apoio a isso e o mais provável é, inclusive, que a economia recupere essa dinâmica de crescimento e que, justamente, essa coalizão política de centro-direita, de conservadores e liberais, consiga, inclusive, ficar mais tempo implementando esse programa na política brasileira. Ministro, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, Tiago. Obrigado. Obrigado. Obrigado.